Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Eu sou a Tati Surya. Namastê, minha alma, saúda tua alma. E hoje nós vamos encerrar a série Elvis Presley e a Espiritualidade. Vamos fazer nossa última parte, a parte 10. Lembrando que nós nos baseamos em relatos de Larry Geller para fazer essa série, relatos de Priscila, que foi sua ex-mulher, pelo livro que ela deixou, Elvis e eu. E agora essas últimas partes, inclusive esta, eu estou me baseando nos últimos capítulos deste livro. Um Rei em Busca da Verdade, uma biografia espiritual de Elvis Presley, escrito por Gary Tillery. Então, vamos à última parte. Talentoso, humilde, respeitoso e carismático, Elvis estava, para muitos dos seus fãs, vários níveis acima das celebridades comuns. Ele assemelhava-se mais a um santo, e como um verdadeiro santo, ele exudava espiritualidade sem esforçar-se para isso, subconscientemente. Então, como a gente percebeu, ele era extremamente voltado para a espiritualidade. Ele veio em missão. Ele foi desviado da sua missão. E, infelizmente, teve um final bem trágico, triste, né? Porque ele poderia, ele, vamos dizer assim, desencarnou infeliz, incompleto, insatisfeito. Continuando o texto, Marion Keschker descreveu-o como possuidor de uma qualidade mágica, uma inocência infantil e uma simplicidade desprovida de astúcia, que tinham o poder de produzir um efeito positivo sobre quem tivesse contato com ele. Peter Guralnick, sintetizando a opinião de Sam Phillips, escreveu Essa era a marca registrada de Elvis. Ele transmitia sua espiritualidade sem ser capaz de exprimi-la, ou mesmo de necessitar fazer isso. Alguém menos seguro em relação à própria espiritualidade podia ter a cabeça virada pela adulação desenfreada que ele provocava. Elvis não podia evitar ser afetado pela adoração. Mas, em sua mentalidade, ele não era tanto um recebedor meritório, quanto um canal por meio do qual Deus exprimia seu poder. Ele fora escolhido por algum motivo, eleito em meio à massa da humanidade, e sentia-se destinado a fazer alguma coisa com a energia psíquica que fluía para ele. Por uma década, ele não teve certeza quanto ao que exatamente isso fosse. Mas, depois de ser apresentado a livros como A Vida Impessoal e outros similares, a imagem imprecisa foi se tornando mais nítida. Ele tinha uma missão, e esta era a de elevar. Isso tornou-se evidente em 1969, quando ele voltou a apresentar-se ao vivo. Ele possuía o mesmo apelo magnético de um pregador evangélico, e a mesma habilidade para enfeitiçar as pessoas. Como um repertório de canções cuidadosamente escolhidas e uma banda competente para respaldá-lo, ele podia despertar a energia latente de suas plateias e dirigí-la para onde quisesse. Ele podia inspirar The Impossible Dream, ensinar Walk a Millie in My Choice, instilar a reverência a Deus, How Great Thou Art, ou proporcionar consolo, Bridge of Troubled Water, Ou ele podia simplesmente revigorar as pessoas com o bom e velho sentimento despertado pelo rock'n'roll de sua juventude. Ele podia compor o sermão de cada noite do modo que bem entendesse, mas aqueles que viessem assisti-lo sempre sairiam sentindo-se renovados. Ele jamais olhava de cima para baixo para as pessoas que vinham à sua procura. Se elas o amavam, ele as amava reciprocamente. Havia algo de extraordinário em relação ao laço que o unia a seus fãs, e ele sabia disso. Não se trata de uma relação comum, e não creio que as pessoas comuns possam compreendê-la. Trata-se de um caso de amor mútuo. Eu tento agradar o meu público da melhor maneira que sei fazer isso, e em troca recebo algo que a maioria das amantes jamais poderia me dar. Seu diretor musical, Joey Guércio, foi testemunha daquilo que Elvis se referia durante sua primeira apresentação no International Hotel. Tem acompanhado a um grande número de astros populares sobre o palco, e detesto ter de desinflar os seus egos. Mas eles não sabem o que é um verdadeiro astro. Jesus Cristo. Aquilo era quase irreal. Tudo o que ele precisava era de algumas canções. Pouquíssima produção. E, cara, aquilo sim é o que eu chamo de arrebatar o público. Elvis Presley era um acontecimento. Seus fãs gostavam de pensar nele como um super-homem, mas naturalmente ele era apenas um ser humano. Ele seguiu adiante com seu abuso de drogas farmacêuticas por mais de uma década. Essas drogas são insidiosas e continuaram a exercer seus efeitos sobre ele. O impacto cumulativo dela sobre o seu organismo, afinal, causou-lhe alterações físicas e psicológicas e precipitou o seu fim. Contudo, aforos fanáticos pelos tabloides, o que as pessoas guardaram em suas memórias não foram as falhas, mas as qualidades que fizeram dele quase um santo. O espírito generoso que ele manifestara desde quando era uma criança, de cinco anos de idade, capaz de dar seu adorado triciclo a um amigo, infundira-se com sua personalidade de adulto. Durante um concerto em Sound Band, Indiana, ele retirou um anel de diamante de 20 mil dólares do dedo e atirou a plateia. Quando perguntado por que tinha feito aquilo, ele respondeu, apenas para proporcionar a alguém lá a maior emoção de sua vida. Quando ouviu dizer que um produtor fonográfico, de quem ele gostava, estava tendo de submeter-se a um tratamento de hemodiálise e enfrentava problemas para conseguir um transplante renal, ele pagou uma conta de 100 mil dólares para que o processo fosse acelerado. O cantor Jack Wilson, quase falido, sofreu um ataque cardíaco sobre o palco e passou vários anos em estado vegetativo antes de morrer. Elvis gastou 40 mil dólares durante esse período para que ele fosse cuidado em uma clínica de repouso. Um velho amigo do exército desenvolveu um caso de paralisia cerebral. Elvis comprou-lhe um Chevrolet Impala especialmente adaptado e contratou uma enfermeira particular para ele, ao custo de 400 dólares mensais, e empregou o pai do homem como guarda de segurança no portão de Graceland. Marte Lacker lera algo sobre uma mulher negra idosa de Memphis a quem faltavam ambas as pernas e que locomovia-se de um lugar a outro sobre uma tábua a qual havia sido adaptada um par de patins. Elvis comprou para ela uma cadeira de rodas movida à eletricidade do melhor modelo disponível no mercado e entregou-a pessoalmente chegando à casa da mulher sem qualquer aviso prévio. Além disso, todos os anos por volta do Natal ele distribuía uma quantia entre 50 e 100 mil dólares a 50 diferentes instituições de caridade em Memphis. Naturalmente, ele também distribuiu Cadillacs, Lincons e joias entre namoradas conhecidos e mesmo completos estranhos. Seu pai Vernon, que pagava as contas, ficava chocado com sua prodigalidade e achava que Elvis caminhava velozmente rumo à ruína financeira. Porém, comparando o comportamento de Elvis com o da maioria das celebridades que se permitem possuir 4, 5, 6 residências pelo mundo todo adquirem para si ilhas particulares e acumulam somas incalculáveis em bancos nas ilhas Cayman ou na Suíça, podemos imaginar quão melhor seria a sociedade se mais pessoas possuidoras de grandes fortunas compartilhassem mais prodigamente a abundância de que desfrutam. Elvis era proveniente de um meio em que o sentimento religioso muito frequentemente era dirigido para uma vida compreendida por uma visão de mundo simplista, delimitada pelo enxofre e fogo do inferno e creia em Jesus e você será salvo. Por meio de extensivas leituras, meditação e oração, ele pôde vir a aceitar que a luz de Cristo é inerente a cada pessoa. A luz de Cristo é inerente a cada pessoa. Ele pôde sentir que Deus desejava que ele fizesse uso de sua luz interior para elevar as outras pessoas, para esse propósito foram concedidos a ele talentos extraordinários e uma fama sem paralelo. Seus fãs o compreenderam mal e o louvaram como a um rei. Porém, não importando o quão exaltado tenha sido no mundo, ele permaneceu insaciavelmente curioso sobre as coisas do Espírito até os últimos momentos, como ficou evidenciado pelo livro que estava lendo quando morreu. Ele permaneceu um buscador da verdade. Então, Elvis Presley nasceu às 4h35 da manhã do dia 8 de janeiro de 1935, 30 minutos depois do seu irmão gêmeo Nat Morto, Jesse. Elvis, Aaron Presley No dia 16 de agosto de 1977, em algum momento entre as 9h30 da manhã e 1h30 da tarde, Elvis morre no banheiro de Graceland, sua mansão em Memphis. Sobre o piso é encontrado um exemplar do livro, A Scientific Search of the Face of Jesus. Uma busca científica pelo rosto de Jesus. em tradução literal. Essa foi a nossa série Elvis Presley e a espiritualidade. Encerramos aqui com o décimo capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sirva de lição, de incentivo, de inspiração a todos, pois é isso que ele foi, um grande mestre a nos inspirar, com suas virtudes inúmeras. E tem muito mais para ser falado. Muita gratidão pela companhia de vocês até aqui, pelo apoio. Sempre deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com os amigos. e até a próxima. Gratidão e Namastê. Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry I was blind But you were always on my mind But you were always on my mind You were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me That your sweet love hasn't died Give me Give me one more chance To keep you satisfied To keep you satisfied Satisfied Little things I should have said and done Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind 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 Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Maybe I didn't love you Maybe I didn't love you Maybe I didn't hold you Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí